Música Voltamos para este segundo bloco com o Giro de Notícias. Música O Quinta com Arte deste dia 10 de novembro será palco para a dupla Jonathan e Juninho. A apresentação acontece no Espaço Cultural Zé Pretinho. A iniciativa é da Prefeitura de Tupã por meio da Subsecretaria de Cultura. O tradicional evento na Praça da Bandeira vai das 17h até as 22h e conta com feira de artesanato, biblioteca móvel, forró da melhor idade e praça de alimentação. A polícia apura a identidade do motorista de um carro que capotou na noite da última terça-feira na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294. O condutor seguia no sentido Herculândia-Tupã quando perdeu controle da direção, atingiu uma placa de sinalização e capotou próximo ao trevo do Chaparral. Equipes de socorro da Eixo e do Corpo de Bombeiros de Tupã foram acionadas. Mas ao chegarem ao local, só o veículo foi encontrado. Música Agora é hora de conferir a previsão do tempo com Gisele Maçoca. Música Olá Rogério, o tempo vai continuar firme aqui em Tupã nesta quinta-feira. As temperaturas começam a subir novamente e o dia será marcado por sol com poucas nuvens na maior parte do tempo. As temperaturas vão ficar entre a máxima de 32 e mínima de 20 graus. Na cidade de Herculândia, o dia também segue com sol entre algumas nuvens e de acordo com as informações do Climatempo, não há condições para chuva. Máxima de 33 com a mínima de 20 graus. Em Adamantina, as temperaturas estarão mais elevadas nesta quinta-feira, mas também não chove. O predomínio é de sol forte o dia todo. Mínima de 21 com a máxima em torno dos 34 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com as informações do tempo. Até lá! Voltando a falar sobre as celebrações no Distrito de Varpa, a Igreja Batista Leta de Varpa celebra o seu centenário com uma grande programação neste final de semana. Saiba os detalhes na reportagem de Glaucio Tolentino com imagem de Jonathan Barbosa. De 11 a 13 de novembro serão realizadas atividades em comemoração ao centenário da Igreja Batista Leta, além do Distrito de Varpa. A programação contará com cultos e palestras com pastores e oradores de diversas cidades do Brasil, além de confraternização na estrutura que será oferecida aos visitantes que estarão no Distrito de Varpa. A nossa agenda é extensiva o ano todo e agora nós chegamos no momento culminante da nossa programação, que é os dias 11, 12 e 13, este é no próximo final de semana, onde teremos a presença além da Igreja, da nossa comunidade, da nossa região, muitos membros das Igrejas Batista, espalhado por todo o Brasil, né? E estamos realmente com uma programação extensiva a partir desta próxima sexta-feira. A nossa programação, ela começa na sexta-feira, no horário das 19 horas aqui, com a participação de um orador, pastor Cleverson, vindo de Rio Grande do Sul, com a participação do coral da Igreja e de todos os membros aqui, né? Também nós estaremos com a nossa cozinha à disposição, as pessoas querendo entrar em contato com antecedência conosco, elas terão a oportunidade de participar dos momentos no refeitório da Igreja também, né? Isso na sexta-feira. No sábado nós teremos a nossa programação também às 19 horas, que é o ponto maior da nossa programação, onde contaremos com a presença de várias igrejas, também vários pastores, autoridades estarão conosco, então a partir das 19 horas. E no domingo nós teremos uma programação também com a nossa Escola Bíblica Dominical, um pouco diferente também a nossa programação, vai ser alusiva ao centenário, com programação também tanto no sábado à tarde, como também domingo à tarde, programa com as mulheres, movimento do IMCM, as Mulheres Cristãs da Igreja. E então terminamos a nossa programação no domingo à noite, às 19h30, então, com a programação final das nossas atividades. O pastor Almir dos Santos também destacou a importância da Igreja Batista Leta na história do Distrito de Varpa. Tupã vive um momento histórico, porque há 100 anos, até mesmo antes de Tupã, Varpa chegou primeiro, né? E nós podemos dizer assim que nós estamos num lugar histórico, com turismo e cultural, e nós ganhamos muito com a participação da Igreja Batista, até mesmo pela sua história. Eles vieram diante do terror da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Eles vieram acreditando no Brasil, né? Várias gerações passaram até chegar a esta data do centenário. Eu diria que estar presente no programa da Igreja é importante, não só para o povo batista, mas para toda a comunidade, pela sua história, pelo que vivemos no Distrito, né? As experiências e a participação de toda a comunidade. Realmente a história é maravilhosa. O presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Damitsu, parabenizou a todos os membros da Igreja Batista Leta, além da população do Distrito de Varpa, pelo seu centenário, além da programação que será realizada de 11 a 13 de novembro no Distrito. Parabenizar o pastor Almir e toda a comunidade do Distrito de Varpa que vem desenvolvendo durante esse ano o centenário da colônia Leta aqui do Distrito da Varpa e parabenizar a todos os integrantes da comunidade e convidar toda a nossa população de Itupã e região a estar prestigiando esse grandioso evento em comemoração aos 100 anos da Varpa nos dias 11, 12 e 13 de novembro. Muito importante, o Distrito da Varpa é um dos pontos turísticos do município de Itupã e também nesse centenário está se explorando o turismo religioso. Então, parabenizar a todos e convidar a toda a nossa região a estar prestigiando, uma vez que nós temos aqui a Fazenda Palma que está disponibilizando as vagas para pernoite também aqui na Igreja da Batista temos alojamento para estar acolhendo todos os turistas que vêm estar prestigiando nós temos também a iniciativa privada, o hotel aqui do nosso amigo Wagner para estar acolhendo toda a nossa população de Itupã e região também quem quiser estar acampando aqui nós temos aí as áreas de acampamento aqui não só na Igreja da Batista, mas também na Expedição Varpa. Mais informações sobre a programação oficial do centenário da Igreja Batista Leta de Varpa pelo telefone 14 99841 2368 Encerramos aqui mais uma edição do TV Câmara Informa o seu informativo diário da TV Câmara de Itupã acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais Obrigado e até amanhã! Música 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 Legenda Adriana Zanotto